Vou queixar Vou queixar Vou queixar pra minha mãe Eu vou, eu vou, eu vou queixar Vou queixar pra minha mãe Pra minha mãe Eu vou queixar pra minha mãe Tás a me maltratar, por quê? Será que não estás a ver? Que te amo, 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 ei Desse jeito morado Me deixa mágoa 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 Vou queixar Vou queixar Vou queixar Hoje vou queixar Vou queixar Vou queixar Eu vou, eu vou Eu vou queixar Pra minha mãe Pra minha mãe Vou queixar Pra minha mãe Eu vou, eu vou Eu vou queixar Pra minha mãe Vou queixar Vou queixar Eu vou queixar Eu vou queixar Pra minha mãe Pra minha mãe Eu vou queixar Pra minha mãe Pra minha mãe Pra minha mãe